Esse vai ser o melhor bolo de chocolate com arte da vida de vocês. É aquele cafezinho da tarde com um bolo de chocolate. Mas o melhor é que você vir aqui na Pinacoteca e ver uma exposição. E aí antes ou depois você come o seu bolo de chocolate. O bolo acaba sendo um gancho para você conhecer a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Aí você agrega cultura ao seu passeio gastronômico. Que tal?